Bom gente, vocês podem acompanhar agora o passo a passo da maquiagem da Paula Uma maquiagem incrível, limpa e marcante ao mesmo tempo Que serve pra qualquer ocasião e qualquer idade Bom gente, vocês vão acompanhar o passo a passo da minha maquiagem maravilhosa No blog do Matheus, que é www.estudiomateus.wordpress.com E curtam a página do Matheus no Facebook, que é Estúdio Matheus Cabeleireiro Obrigada Eu faço a drenagem, faço o aparelho... Tá gravando, aí a hora que vocês quiserem começar... Quem vai começar, eu ou eu? Eu acho que tem que ser você Olha, vamos lá Pronto? Pode ir? Agora silêncio no estúdio, vamos lá Atenção, gravando Espera aí Bom gente, vocês estão vendo aí? Descarga É todos os vídeos Pronto? Pronto? Gravando Bom gente, olha essa maquiagem incrível, passo a passo com a Paula Uma maquiagem limpa, marcante, pra qualquer ocasião É só curtir o blog Ah, não é pra ficar do blog Curtir o blog, não De novo? Vai lá A gente vai fazer o mais fácil A gente vai fazer o mesmo tempo Curta o blog na página do Matheus Vai Pode ir? Pode Tem vontade? Ai, não bateu Vai Bom, vocês acompanham o passo a passo da minha maquiagem maravilhosa No blog do Matheus Que é www.estudio.matheus Acabei de ler Gravando Bom gente, vocês estão acompanhando aí uma maquiagem passo a passo com a Paula Uma maquiagem assim, ó Super incrível Uma maquiagem que dá pra qualquer ocasião Qualquer idade Uma maquiagem marcante e limpa ao mesmo tempo Aproveita Ok? Pode ser? Uma maquiagem que dá pra qualquer ocasião Uma maquiagem que dá pra qualquer ocasião